Eu sou o Luís, eu sou o Preto, eu sou o Maestro É caralho duro, é caralho duro Em vez de vocês que só pensa neles Vive o tempo todo pensando neles, por favor Pense em mim, mulher Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando nele Pense em mim, só é bonito